Que poderei atribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu Oferecerei o Seu sacrifício, invocarei o Seu santo nome Oferecerei o Seu sacrifício, invocarei o Seu santo nome Que poderei atribuir ao meu Deus pelos diversos benefícios que Ele fez Oferecerei o Seu sacrifício, invocarei o Seu santo nome Oferecerei o Seu sacrifício, invocarei o Seu santo nome Eu cumprirei minha promessa ao Senhor Amém, amém, amém Oferecerei o Seu santo nome Oferecerei o Seu santo nome Oferecerei o Seu sacrifício, invocarei o Seu santo nome Amém 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 Amém